Opa, prazer enorme falar com vocês, que nos dão a honra e o prazer e o privilégio de estar conosco, viu? Vamos lá. Oi Grazi, bom dia, excelente começo de semana pra todos nós. Um beijo enorme pra você, querida, muito obrigado, pelo carinho de sempre. A Vera Bianchi, minha querida Vera Bianchi, bom dia Fábio, Amanda, Elayne, Viviane, Vera Si, Vera Pereira, família Mistrão, Carla Anja e o Leandro Sampaio, Matão é nossa. Beijo, Vera! Beijo, Leandrão! Beijo pra todos os amigos queridos. Muito obrigado, viu gente? Quem mais? A Leila Paula lá em dobrada vendo a gente, bom dia, um beijo, Leila. Elânia, lá em dobrada vendo a gente, trocou a fota, ali ó, o Kevin, a Elânia, a Kemely, o Messias. Beijo pra todos vocês aí em dobrada também vendo a gente, bom dia. Bom dia, Tereza Pacheco Maestra, Carmen Botelho, Maria Cristina, Eliana Cristina, Lia Serafim, Maria Sampaio, Lurdinha, Matão é nossa. Beijo, Vera! Obrigado, querida. A Isabel lá em Araraquara vendo a gente, bom dia, amigo Fábio e equipe, que todos nós tenhamos uma abençoada semana, sim, um beijo enorme pra você, pro Laerte também, pra todos nós, viu? Beijão! Minha querida Cristina, bom dia, um beijo pra você, Cristina. Agora colocou o nome inteiro lá, ó, Maria Cristina Jorge da Mota, é, beijo, Cristina. Ô Adriano, e aí, irmão, tudo chique? Bom dia! Muito obrigado por estar vendo a gente, irmão, valeu! Marli Bordinhon, minha querida Marli, bom dia, Fábio, bom dia, meu amor, um beijo pra você, e um lambejo pra Mel, que tá na foto. Cristina, meu amor, não vou conseguir ler, mas nem de óculos, hein, hum, não dá mesmo. Olha como tá embaçado lá, não consigo ler, Cristina, me perdoe, minha querida, não consigo ler, mas vai ficar lá no Face, tá? Vai ficar lá no Face, com muito carinho, depois eu leio, tá bom? Um beijo, minha querida, que ficou muito grande. Oi, Conceição, bom dia, um beijo enorme pra você, muito obrigado, viu, por estar conosco. Muito obrigado mesmo. Oi, Débora, tudo bem com você, minha querida? Bom dia, um beijo enorme no seu coração, muito obrigado por estar conosco. Rui Inocente, ô Rui, tudo bom, irmão, bom dia, muito obrigado por estar vendo a gente, valeu, querido. Rita Simão, bom dia, Fabinho, bom dia, família Araúm, desejo uma abençoada semana pra todos vocês, pra todos nós, Rita, um beijo pra você, um beijo pro Jão Jão, o construtor, e um lambejo pro Luquinho, que está na foto. Betiliano Cavalcante, como é que vai, meu querido? Ele lá do Dois Córregos, né? Bom dia, meu centro-oeste, é isso aí, um beijo no coração, querido, muito obrigado por estar vendo a gente. Erivaldo fez, ô meu irmão, lá de dobrada, trocou a foto, é de gente, acelerou, não acelerou não, né? Beijo no coração, Erivaldo. Oi, Vela Lúcia Bianchi, bom dia, Maria Sampaio, bom dia, Maria. Ah, a lindeza da vitória lá da Andréia Abreu, Andréia, um beijo pra você, um beijo pra sua lindeza, bom dia. A lindeza da vitória. Oi, Viviane, tudo bom, minha querida? Bom dia, Fábio, abençoada semana pra todos nós, um beijo enorme pra você, querida. Muito obrigado, viu? Bom dia, Fábio, uma semana abençoada pra você e sua família, e também pra todos nós. Um beijo, Leandro, um beijo, Maria, muito obrigado, querida, viu? Por sempre que você está vendo a gente, está lá em Borborema, olha a Anja aí, a Carla Anja. Bom dia, Fábio Pereira, Vera Bianchi, Maria Cristina, Helena Cristina, Dona Elayne e Amanda, um beijo, Carla Anja. Fábio, já foi o sorteio do aniversariante? De dezembro ainda não, dezembro ainda não, vai ser segunda-feira, segunda-feira. Eliana, que não falha, Cristina, que não falha, é fiel todo dia, bom dia, um beijo, Eliana. Assistindo aí, valeu, irmão, muito obrigado, vendo a gente lá em Dobarada. Andressa Cristine, tudo bem, Andressa? Bom dia, minha querida, um beijo pra você. Muito obrigado por estar vendo a gente. Cirlei Zandomenig, bom dia, minha querida, um beijo pra você, Cirlei. Obrigado, viu? Elsa Cardoso, Elsa, como faz você? Um beijo. Bom dia, Fábio, Amanda e Dona Elayne, beijos pra você também. César, ô César, meu querido amigo, tudo bem? Bom dia, Fábio e equipe, manda um super beijo pra minha esposa Alessandra, pra minha mãe Ana e pra minha irmã Ana Carla, com prazer, querido. Primeiro, beijo pra você, meu querido amigo de tantos anos. Também pra esposa Alessandra, beijo Alessandra. Ana, que é a irmã dele. Ana! Não, a Ana é a mãe, né? Ô, mamãe Ana, beijo pra você. Ana Carla, beijo pra você também. Obrigado, queridos, que prazer, prazer. Beijão, querido, valeu. Valeu, Tato, obrigado, beijos. Bom dia, meu amigo Fábio e a todos do Jornal Hora 1, uma ótima semana. Ô, Claudinei, lá na Eslováquia, no frio eslovaco, direto lá do frio eslovaco pra falar conosco aqui. Beijo no coração, querido. Muito obrigado por estar vendo a gente. Oi, Adriana, menina... E agora? Fala menina guerreira ou fala menina romântica? Menina romântica, porque é época de Natal. Bom dia, Fábio e a equipe, ótima semana a todos. Um beijo, minha querida. Muito obrigado por estar vendo a gente, viu? Ô, Jean, tá bom, meu irmão? Bom dia, muito obrigado por estar vendo a gente. Beijo no coração, seu e da sua família bonita. Lucilene, como vai você, minha querida? Bom dia, muito obrigado por estar vendo a gente também. Beijo pra você. Bom dia, Fábio e amigos do Hora 1, boa semana a todos. Rose, um beijo pra você. Cauane, um beijo lindinha pra você. Muito obrigado por verem a gente, viu? Oi, Camila, tudo bem, minha querida? Um beijo, bom dia. Muito obrigado por estar nos vendo, viu? Margarete Gali Mariani, minha querida amiga Margarete. A mamãe da Margarete foi homenageada no sábado, não é, Margarete? A dona Didi, com o centro de convivência lá no hospital Carlos Fernando Malzoni. Dei um beijo muito carinhoso na Margarete. Foi um prazer enorme vê-la. Ganhei o sábado, que ela olhou pra mim e falou, você é cada vez mais lindo. Você vê a pessoa quando é bonita, ela vê os outros bonitos também. E você é assim, Margarete, uma pessoa maravilhosa. Um beijo enorme no seu coração. Muito obrigado, querida. Oi, Jaque, tudo bem? Bom dia pra você, um beijo enorme. Muito obrigado por estar conosco. Dona Dilma, como vai a senhora? Dilma, bom dia. Bom dia pra senhora também. Um beijo enorme no seu coração, viu? Muito obrigado por estar vendo a gente. Feliz semana pra todos nós, meu amor, pra todos nós. Beijão. Obrigado, Fábio. Imagina, Carla, um beijo pra você. Coloca meu nome, é no dia 24. Colocarei com prazer, com prazer. Nós vamos sortear dia 21. É 21 ou 22? Bom, na segunda-feira. Nós vamos sortear na 22. Que dia é hoje? É 23, né? É 23, porque hoje é 16 com 7, 23. Vai ser no dia 23, mas todos vão concorrer até o dia 31, tá? Mas tem que compartilhar o jornal. Beijo. Fábio, um dos melhores profissionais de Matão e região. Beijinhos. Ô, meu amor, bondade sua, tá vendo? É um coração maravilhoso. Beijo, Margarete. Oi, Deise. Tudo bem com você? Bom dia, Fábio. Estou te vendo de presidente prudente. Beijos. Um prazer enorme, uma honra enorme pra nós. Muito obrigado. Beijo, Deise. Muito obrigado mesmo pelo carinho, viu? E pra todos aí de presidente prudente que nos assistem, tá bom? Beijão, gente. 10 horas com 20 minutos. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelo carinho. Não tem sessão desenho hoje. Mas tem jornal, hora 1. Logo mais às 18 horas e 30 minutos, se Deus assim o permitir. Você fica por aí, então, ó. Beijo, você que fica. Tchau, gente. Tchau, gente.